Sétima aula, vamos lá, como prometido é o 180 graus, o que é 180 graus? É um inimigo à frente e um inimigo atrás, então vou fazer, nesse ângulo aqui, um inimigo à frente e um inimigo atrás, então estou com a minha espada para cima, pé direito para frente e corto, cortei, levanto, aí é nesse daqui, eu posso jogar a espada para trás, cortei, para pensar na defesa, giro os pés e corto, volto, jogo por trás, giro, corto, volto, giro o corpo, os pés ficam praticamente em um lugar, o que eu trabalho é na ponta dos pés, vou ver se dá para pegar aqui, ó, ponta dos pés, eu viro com o rabo, corto, viro com o rosto, corto, né, e dou um impulsozinho com o pé que está atrás, tiro e corto, tá, praticamente os pés ficam no mesmo lugar, corto, corto, jogo por trás e corto. Noboru Ono, espadas, arcos e balestras. Abdo Ronin, mestre Moacir. Fabio Amato, Totsen Ryu Koshunjutsu, defesa pessoal. Físicos Fit, academia de musculação e jiu-jitsu. Fujikan Ryu Dojo, em Votoporanga. Professor Leonardo, Kung Fu Shaolin. Ninjutsu, arte ninja e samurai, mestre Ferrara. Edson Secon, tutelaria e instrutor Hapkido. Pro Fight, lá na Liberdade, no prédio da Solu. Gorillaz em portes, atacado em varejo. Drogo para trás, viro o porto e corto. Isso no vertical. Temos também diagonal. Corto, viro, corto. Então, repare, eu estou cortando o lado que está com o pé adiante. Então, meu pé esquerdo está para frente, o corte tem que vir do lado esquerdo para o direito. No diagonal. Subo, volto. Meu pé direito está para frente, então eu volto e vou cortando da direita para a esquerda. Volto, giro, corto. Volto, giro, corto. Deixa eu ver como eu estou a explicar. Estou de frente para vocês. Meus pés estão em paralelo e abertos. Viro, estou com a ponta dos pés e giro meu corpo para a direita, permanecendo com os pés no mesmo lugar. Levanto a espada para cima, faço um movimento em diagonal. Com o meu pé direito para frente, aponto para a direita e desço em diagonal para a esquerda. Sempre esticando a perna esquerda para fazer o movimento do corte. Volto, vou dobrando a perna esquerda, subo a espada, desço elas para minhas costas, viro o meu tronco com a ponta dos pés, bem devagarzinho para se acostumar. Pé direito, eu tiro o calcanhar do chão, aponto a espada para o lado esquerdo, porque a minha perna esquerda está para frente e faço o corte diagonal. Fiz o corte diagonal, volto o meu pé para o calcanhar e dobro o joelho, a espada volta para o centro e levanto. Encostos, encosto a espada, o dorso da espada nas costas, vou usando a ponta dos pés, miro e vou para o outro lado, do meu lado direito. Agora meu pé direito está para frente, levando a espada, aponto para o lado direito e faço o corte levantando e esticando meu joelho esquerdo. Desculpa, fiz tudo de olhos fechados para imaginar, para poder detalhar melhor. Ok? Isso, os cortes diagonais. Bom, cortes horizontais em 180 graus. Estou com a espada para cima, desço para o lado direito e giro a cintura para a minha frente, fazendo o corte horizontal. E já aproveito e vou girando todo para chegar até o meu lado esquerdo. Ok? Por isso, viro o pulso, trago a espada com meu cotovelo esquerdo e giro agora para o meu lado direito, fazendo o corte e esticando o braço. Cortei, giro o pulso, dovo os joelhos para ficar bem flexionados, trago a ponta da espada com meu cotovelo direito, giro a cintura e a ponta dos pés. E vou girando e fazendo o corte. Cortei, viro os pulso, trago a espada para o cotovelo esquerdo, giro a cintura, fazendo o corte e esticando a espada. Cortei, viro os pulso, trago a espada e esticando a espada e esticando a espada e esticando a espada. Então, esse é o 180 graus. Tanto horizontal, diagonal e vertical, diagonal e horizontal. Tá ok? Então, tem que reparar muito a posição dos pés, dos joelhos, da cintura e dos braços. Sempre reparar, tenta deixar a parte mais confortável para vocês na hora do corte. Se em algum momento não estiver confortável, é porque está errado. Tá ok? Esse é o 180 graus. Assim, das técnicas de Kenjutsu para iniciantes, então seria isso. Tá ok? Então, foram oito aulas para iniciantes. Tá ok? As próximas aulas, Yaijutsu, técnicas de Saki. Até mais!